Já pensou em conseguir uma skin elite especial ou até mesmo aquelas pessoas que são bem cagadas conseguir uma skin épica? Tá voltando de novo mais uma vez, pela décima vez nesse ano, Box do Festival, onde você vai ganhar um ticket totalmente de graça, o ticket azul, não é o roxo. Você vai girar nesse lado aqui esquerdo e vai poder conseguir uma skin especial e elite ou mais básica. Mas, como sempre tem aquelas pessoas que são muito certudas, conseguem pegar até mesmo uma skin épica no giro básico. No giro de um ticket azul, eles conseguem pegar uma skin épica. Eu já vi isso acontecendo, por incrível que pareça, e a chance é bem mínima, tá bom? Eu, como sei que eu não tenho essa sorte, provavelmente vai vir uma skin elite repetida. Deixa aqui nos comentários qual skin que você acha que vai pegar ou a skin que você quer pegar, tá bom? E isso já vai sequência de você deixar esse like, se você estiver respirando, e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Vou falar um pouco como funciona o evento pra vocês, tá bom? Dia 11 do 12, você vai começar o evento, só que provavelmente você não vai conseguir nesse dia a skin grátis. Vai ser ou pré-registro, no caso vai ser esse dia, ou alguns dias antes, pra quando for no dia, você já reivindicar os tickets pra poder girar. No caso, normalmente são dois tickets azuis e um roxo. Claro, isso se você cumprir todas as missões, você recarregando, você consegue pegar todos os roxos, tá bom? Apesar que é bem complicado, se você parar pra perceber, só pra tentar dar um jeitinho de conseguir, sem gastar muito dinheiro, já é bem complicado. É um evento de login e recarga também, vai ser o pré-registro, você vai ganhar um ticket, aí você vai pegar esse ticket. Que no caso, se eu tô meio confuso, são quatro tickets pra você trocar por um ticket azul, tá bom? Só pra você saber. E oito tickets pra trocar por um roxo. Esse ticket ainda vai ser definido, toda vez muda, de acordo com o evento e tudo mais. Como o Otanagem tá no Mundial 3, provavelmente vai ser alguma coisa nesse tipo. Então você vai conseguir, provavelmente, no pré-login, vai conseguir um ticket. Quando o evento começar, você vai conseguir compartilhar, vai ganhar um ou dois tickets. E também vai ter o evento de jogar uma partida com um amigo pra você conseguir um ou dois tickets. E assim você troca por um azul. Nesse azul que você trocar, você simplesmente vai vir girar e vai ter a chance de pegar uma skin básica, elite ou especial. A chance é mais, bem mais, na verdade, pra skin elite. Mas algumas pessoas, como eu já falei, tem especial. São pessoas muito surtidas e tem a skin especial e algumas pessoas podem conseguir a época. Se você for uma pessoa que vai recarregar, você vai ter até uma chancezinha de conseguir, como é que eu posso dizer, uma quantidade de tickets maior. Você pode conseguir dois azuis, que é o limite, ou até mesmo dois roxos, que também é o limite pra quantidade roxa. São dois tickets por cor, tá bom? O roxo são pra skins épica. Outra coisa também que eu queria falar nesse vídeo, antes de terminar o vídeo, é que tá rolando dois eventos muito interessantes. Que é, se você gastar diamante, no dia 30 vai ser devolvido seus diamantes, tá bom? Supostamente isso realmente vai acontecer. Eu não tenho certeza, tá bom? Na verdade, eu não tenho certeza de nada nessa vida. Mas, possivelmente, isso pode acontecer. Esse é o que tá informando. Também o que, no caso, fotos que foram divulgadas do próprio Mobile Legends no Instagram, é que o cristal mágico que tá falando no evento é de skins da Roda Mágica, pra você conseguir skin Legend. Como eu já falei no vídeo passado, a skin Legend do Granger está voltando. Então, possivelmente, pode ser por causa disso, ou pra conseguir outras skins, tão ligado? Então, eu acho que realmente eles vão dar esse cristal. Mas eu vou deixar pra falar em outro vídeo, que é mais importante pra que vocês fiquem mais informados. Vou estudar tudo sobre o vídeo, pra que eu saiba de tudo, pra gente não esquecer nada, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça desse like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. e acompanha todos os vídeos do canal. Falou, rapaziadinha!